Não me abandonou todas as vezes que eu caí Bastou eu falar pra você me ouvir E ficar feliz E ficar feliz Eu vaguei o mundo afora Mas não encontrei o que tenho agora Eu tenho você Só tenho você Só faltava eu perceber Só tenho você Só tenho você Só tenho você E não me abençoe Só tenho você E não me abençoe O que é isso?